Adoro acordar cedo para vir para este sítio, magnífico! Eu adoro a escola, até trouxe uma almofada para poder dormir cá, eu não quero sair desta escola. Não me deixe, não quero sair da escola. A minha é feriado, apetecia mesmo vir para a escola. Quem me dera ttpc para fazer. Adoro acordar ttpc, página 95. Não quero mandar mais, tipo 96, 97, pode? Ok, 96... Não, mande mais, mande mais. Isso, 96... Não vou sair da escola, eu não vou sair da escola. Férias, por mim tinha aulas o ano todo. Desculpe, senhora, posso ir para o pé do Francisco? É que a Joana tem uma caligrafia que eu não percebo nada. Eu vou ali ao pé do Francisco para copiar e depois eu volto, ok? Eu não fiz o ttpc porque eu não quis, ok? Estás a perceber? O que é que vais fazer agora, hã? Vais-me matar, é? Vais fazer alguma coisa? Ah, diz-me, vais-me fazer alguma coisa? Vais, vais-me fazer... Senhora, por favor, podia pedir para ligar um wi-fi? É que a rede não está a funcionar, não está a aparecer. Então, mãe, olha, podes ir ao Google e procura quem é que foi o primeiro rei de Portugal. É pá, não me estou a lembrar, pá, aí estou no teste. Sim, senhora, se tu és para casa de banho, despasta-te lá. Ó, senhora, calça-se lá, é que eu estou a tentar falar com ela e você está aí a falar, a falar, não sei o quê. Ninguém está a ouvir, ok? Pode-se calar, já. Olha, lá fora estou a vender o ido, ok? Se quiseres comprar e tal, vai às gramas, tens de desconto, ok? Aproveita. Já! Olha lá, não tens umas cuecas que me emprestes? É que eu esqueci-me e não te trouxe hoje, sabes? Setor, estou-te caganeira. Posso sair ali à casa de banho rápido. É que sabe, vi demasiado actimela há bocado. Setor, é? Sou mãe. Quantos anos tem? É salteveira. Setor, como é que a pergunta 3 está errada se eu copiei pela Joana e ela acertou? Ah, quem trouxe as duas para o lanche? Olha, hoje trouxe um camarãozinho, Zé. De aqui, Zé. Mais um vinho do Porto. Ai, não, aquilo é aquele lanchezinho assim. Olha lá a diretora da escola. Bem boa e só tem 95 anos, pá. Setor, se o setor faltar algum dia e a gente ficar assim, nem que seja um coisinho de nada, atrasados na matéria, eu mato. Setor, oh, o setor diz-me já as respostas do teste ou isto vai acabar mal. Desculpe, setor, podemos tirar uma selfie? Podemos. Diga, banana. Ah, obrigado, setor. Adoro o seu trabalho, é sério. Setor, pode-me dar um autógrafo? Escreva aqui. Seu nome, com um beijinho, para a organização chaveira. Setor, tem isqueiro? É, ninguém se mexe, tudo parado. Se houver testa amanhã, eu explico já com esta bomba. Mas olha lá, isso é um agrafador. Isto é um agrafador? Já, isso é um... Não, desta é a minha bomba. Não é, não. Queres ver? Muito bem, meninos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like e de comentar qualquer coisa aqui em baixo. Ah, e subscrevam o canal, caso não sejam subscritos. Fiquem bem e até à próxima. Fui!